O... vou lá, pretinhos! O... É que eu ia falar uma coisa, mas eu acho melhor não falar... Então vai. Eu tenho medo. Alô, pretinhos. É... não, esse aqui é muito ruim. Outro. Ah, fala aí, cara. Se tem medo é porque é legal. É, fala aí. Fala aí, Paulista. Eu ia dizer pra vocês, gente, que aconteceu comigo hoje cedo. Agora que vocês querem ouvir, eu vou falar, né, porra? Vocês acreditam, cara, que uma pessoa, uma menina na rua, uma menina me... Vocês não vão acreditar no que eu vou dizer pra vocês aqui. Manda, manda, manda. Eu tava andando na rua e uma menina falou assim, É uma menina, uma menina de 21 aninhos, hein, Rafinha? 21 aninhos, é. Quando bota 21 aninhos é que é nojento. É nojento. E aí, hein, Rafinha? É porque você gosta, né? Eu sei que você gosta, você é um nojento carado. Ela falou pra mim. De onde? Ela me ofereceu, ela me ofereceu fazer sexo com ela em troca de eu fazer propaganda de um produto de limpeza, você acredita? Você acredita nisso? Cara, que troca. Que absurdo, né? Nesse mundo de influenciadores aí, o pessoal faz tudo por uma propaganda, né, gente? E ela me ofereceu, ó, eu durmo com você, eu faço amor com você, se você fizer propaganda desse desinfetante aí. E isso, qual é o produto? Eu, obviamente, eu não fiz isso porque eu sou uma pessoa de um poder de moral e um poder ético muito grande. Tão grande quanto o poder de limpeza de Ajax. É um bom produto, é um bom produto. Vamos ajudar a gente? Comentário, Arturo, demais. Essa semana eu recebi um vídeo, acho que rolou no WhatsApp, uma senhora fumando um cachimbo. Vocês viram isso aí? Não vi, minha. Uma senhora fumando um cachimbo. Um cachimbo de carne. Uma senhora de 70 anos, gente, fumando um cachimbo. Você sabe que eu já fiquei com idosas e a melhor parte disso é que ela tira a dentadura e o beijo é muito mais gostoso. O beijo é muito mais gostoso. Muito mais gostoso o beijo. Então, você não vê no bom momento. Você não vê no bom momento. Mas é o beijo, o beijo na senhora idosa, sem dentes. É uma delícia. Vamos seguindo com os destaques aqui. O Faustão não reconheceu o ex-cantor.